Queria também ter, Baroni Love Punk Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o chuminóide Rapaziada, pra mais um vídeo no canal aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que vocês estão pedindo muito Que é a tropa, rapaziada, vem cá, ó Os caras acabaram de pegar na cara Vamos parar, rapaziada, chegamos ontem, mas aqueles picos Chegamos tardão, já tava cansadão, ficamos lá pelo Baroni Pegou a metade para a soneca, mas hoje a gente brotou Agora, o barraco tá aí com mansão, tá demais Tá vendo, né? É, o bagulho era assim, gente O bagulho já evoluiu, tá em outro patamar Graças a Deus, só agradecer pro Pade do Céu, agradecer o Baroni Obrigado, graças a Deus Pela oportunidade pra gerar aí, o bagulho tá de verdade, que eles fiquem Vamos embora, mostra a casa pra eles Nós vamos mostrar a casa pra vocês, tá ligado? Mansão dessa aqui é coisa rara O povo daqui Oi, oi, chegamos na hora certa Oi Já, já Aqui é o quarto do Boa Gente Tá ligado, tá ligado, tá ligado aí Onde a gente também quer fazer nada, mano Vai lá no banheiro Vai lá no banheiro Coisa rica Qual vai ser mais peça de jacarém, então? Só não repara na piscina Qual pode ser o jacarém? Só jogar a isca A piscina tá foda Não repara na piscina Não, só tacando alguém lá dentro que a piscina tá suja É Bem limpinha, graças a Deus Aí ele colocou todo o DJ Google ali É? Ah, vocês descobriram quem é? Aham, o pedreiro falou Não, você não sabia Vamos lá em cima Vamos lá em cima A gente vai ver o que a gente colocou esse negócio aí Ah, apareceu na piscina É, 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 apareceu na piscina Esse bagulho aqui tá colocando Porque o povo lá fora da câmera For falta da gente É É, agora ele só tem como confirmar É, apareceu na piscina É, apareceu na piscina Bem arrumado, graças a Deus Né Tem ferro, o bagulho tá ficando sério, hein Aqui o outro quarto Aqui ó Todos eles tem banheiro também Todos eles tem banheiro Banheiro, varandas, que é esse filho Tá ligado Vamos ver Oi Oi Isso aqui é o quarto das meninas Aqui é o quarto das meninas Aqui ó Aqui ó, que você vai pra lá Só aquele outro que tá aqui Ó Só aquele rapaziada que tá lá embaixo Tá aqui Aham É porque é pra vencer, mano, tá ligado? Mano, muito grande Caralho E tem lá embaixo ainda Criei um pouco do cabelo Que eu esqueci de tirar dali Que eu fui raspar Eu vou gravar Eu fui tirar o meu cabelo Com a mão do meu cabelo Mostra, hein Eu esqueci de botar o pente Tocoreca de novo aqui Vou tirar hoje Esqueci de botar o pente quatro, velho Fui raspei Nossa Você vacila muito Só fazer uma mídia Depois eu raspo tudo Vamos descer Aqui tem muito mosquito, não? Tem nada Não Não, não tá calor Ponto de mosquito não dá não É Mas esses gente tem mosquito? Jacaré a gente sabe que tem Tem que apagar na luz Mano, pra gritar Aqui o quarto da mina, tá ligado? Tá surreal, papo correto Vamos lá em baixo Vamos lá em baixo Papai, que é maneiro Vem essa evolução Daora, né? Dez Quando a gente tava lá no barraco Bem no comecinho mesmo A casa do Barano mesmo tava em ó... Tipo... Aí a gente dormia na sala geral junto Depois foi fazendo os quartos E era uma poeira Depois foi fazendo os quartos O Barano pra subir pro quarto dele Tinha que subir com aquela escada de... Pedreiro Tipo de pedreiro, tá ligado? Uhum De madeira De madeira De madeira A gente tava lá grávida Porque eu não fazia a escada ainda Quando tava tudo em obra Pô, papai, deu uma satisfeira Nossa, que daora Imagina Só focar, achar a pessoa certa em baixo Quando eu cheguei numa árvore Já tava já, pô, já outra cara, né? Eu não peguei o que vocês pegaram É, quando eu cheguei também Mas você já tava foda Quando eu comecei foi obra, pô Tem que ter Quando eu cheguei já acabava E terminar as obras mais ou menos Tava já tudo já estabilizado Já, pô, se acordava com um cheiro no pó Pô, se acordava com um pedreiro E lá não acabava a obra Acabou a obra na casa Aí a Bárbara começava a fazer a obra na frente Aí depois ele botou as telhas lá no corredor Depois ele botou a rogramada Aí depois... Quebrou tudo Depois fez aquele outro quarto lá em baixo A música Vamos lá embaixo na piscina pra vocês verem A obra aqui não mudou não Tem obra de dois lados A porta é só com uma retada Tá com muitos Tá com muitos Tá com muitos Só em novela que eu vejo 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 Essa casa aqui é brava A outra que eu gostava Ela era mais brava ainda Nossa, aquela Aqui não foi expulso de lá Aqui não foi expulso Aqui não foi expulso Não foi expulso, não Se não foi morando de lá Tá, não tá Ih, quase E dessa aqui também Ui, quase qualquer Por causa da minha menina Dando o short Tá ligado? Tem um bagulho de pau Tá aí, cara Você tá aqui Tá vendo? Entendendo não Ninguém entendeu isso Diz a corretor Ele falou que você ia Porque sobrou espaço Ela quis fazer esse bagulho aí Que eu não tô entendendo o que é Ela Tem que entrar na sala não Não tem sala não Eu sabia o que Tem que entrar na sala não Não tem sala nenhum Tem até um bararrão Aqui Tem um quarto aqui embaixo É, eu corto com barulho e vocês foram para nós A gente tá com baixo Fica lá, rapaziada De vocês eram lá da banheira Era o da banheira Que eu deixei pra vocês Churrasqueira, então A gente tem Eu apoio churrasco Apoio é calmo Vambora, vambora O piscineiro não vai ter vindo hoje Vou logo mandar mensagem pra ele Tem seu braço, bora lá Tem um pix pra quem pula aí Vai Quem vai ser o primeiro Manda logo do Kevin Quero ver Manda que eu desço 50 eu tô pulando E 10, 20 que vai botar no TV Esse condomínio tem muito bagulho pra eu construir ainda, mano Tem Esse aqui é um dos mais novos Não, esse daqui Eu tava vindo de quadriciclo A gente falou Mano, bagulho tá tudo em obra Muita casa Esse aqui é o mais novo Esse é o mais novo A gente passa por aqui? Não Aqui é a parte de baixo É a parte de baixo ainda Moleque, olha o que eu mereço esse terreno aqui Aí eu peço aqui Nossa, nem pode mostrar a casa dos outros Caralho que lembrou a casa dos outros Caralho que não pariu da casa Todo mundo fala isso Gigante o bagulho Não pode mostrar Tem que ter um dia Um dia nós vai ter uma dessa, né, Lai? Um dia a gente vai virar uma lenda É isso aí, sabe? Só os procedimentos, né? Sabe, né, meu? Barraco começou como? Barraco Agora olha o barraco aí, ó O barraco Eu acho que nem pode me chamar de barraco É o barraco É o barraco É o barraco Agora é mansão do baraco É mansão do baraco É mansão do baraco Então é isso, rapaziada Espero que vocês gostaram aí Os caras estão de volta Vamos ficar quanto tempo aí, vocês? Até segunda ou terça-feira Depende, né? A gente vai ver como vai ser o andamento E vamos tacar marcha aí Taca marcha nos conteúdos Da ideia de conteúdo que vocês querem ver aí no canal E aqueles piques, rapaziada E, ó, só uma novidade Richard Luquinha falou que vai voltar Então, na próxima vez, com o barco Eita! Vai dar uma volta Vambora Pega!